O novo Volkswagen Gol está de volta, mas desta vez, em uma versão SUV. Este lançamento promete causar um grande impacto no mercado automotivo, desafiando modelos como o Fiat Pulse e o Renault Cardian. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre o retorno deste ícone da Volkswagen, suas principais características como SUV e como ele se posiciona frente aos seus concorrentes. Fiquem conosco para descobrir mais sobre o novo Gol SUV e o que esperar deste sucessor tão esperado. www.automotivos.com.br Para acelerar seu conhecimento e descobrir o mundo dos motores e da velocidade conosco. Inscreva-se, ative as notificações e embarque nessa jornada automotiva. A China está aumentando seus investimentos em veículos elétricos no Brasil, motivada pelo pacote verde de 19 bilhões de dólares do governo brasileiro e pela saturação do mercado doméstico chinês. Segundo o relatório da Allianz e SART, o Brasil e o México estão se consolidando como destinos principais para esses investimentos na América do Sul. Destacam-se alguns pontos-chave. Exportações chinesas. Mais de metade das exportações chinesas são destinadas a economias emergentes como o Brasil e México, refletindo um aumento significativo nos investimentos nessas regiões. Projetos no Vietnã e México. A China anunciou um crescimento expressivo de projetos de fabricação e logística no Vietnã e no México, indicando uma estratégia de diversificação geográfica fora do mercado interno. Desafios na China. A taxa de utilização da capacidade industrial chinesa para automóveis está em queda, o que impulsiona as empresas a explorarem novos mercados com melhores condições de lucratividade, como o Brasil. Brasil como alvo estratégico. O programa Mover do Brasil, focado em veículos sustentáveis, e as oportunidades de crescimento no mercado de veículos elétricos têm atraído grandes fabricantes chineses. Desde 2024, várias empresas já anunciaram planos de investimento no país. Mercado promissor na América Latina. O interesse crescente por mobilidade sustentável na região, combinado com o desenvolvimento de infraestrutura adequada, posiciona a América Latina como mercado promissor para veículos elétricos. A diversificação da indústria automotiva regional e a oferta de modelos mais acessíveis são esperados como resultados dessa expansão. Fatores impulsionadores. A saturação do mercado doméstico chinês, aliada à concorrência intensa que pressiona os preços e reduz a lucratividade das empresas, tem levado os fabricantes chineses a buscar novos mercados. As barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos e Europa aos veículos elétricos chineses também direcionam esses investimentos para países em desenvolvimento como o Brasil e o México, onde as tarifas são menos restritivas. Impacto futuro. Com o aumento da produção local e a diversificação dos modelos disponíveis, espera-se que os veículos elétricos se tornem mais acessíveis aos consumidores na América do Sul. Isso não apenas impulsionará o crescimento do mercado de veículos elétricos, mas também contribuirá para a redução das emissões de carbono e para a modernização da indústria automotiva regional. Desafios e oportunidades. Enquanto os investimentos chineses promovem o crescimento da indústria de veículos elétricos na América do Sul, também enfrentam desafios, como a necessidade de adaptação às especificidades locais de mercado e regulatórias. No entanto, esses desafios são acompanhados por oportunidades significativas, como a possibilidade de fortalecer as cadeias de suprimentos regionais, criar empregos qualificados e impulsionar a infraestrutura de recarga elétrica. Programas de incentivo. Iniciativas como o Programa Mover no Brasil são fundamentais para atrair investimentos e incentivar a produção local de veículos sustentáveis. Esses programas não só incentivam a redução das emissões de carbono, mas também posicionam o país como um polo promissor para inovação e desenvolvimento tecnológico no setor automotivo. Conclusão. Com a China intensificando seus investimentos em veículos elétricos na América do Sul, o futuro da mobilidade na região parece cada vez mais conectado à transição para tecnologias limpas e sustentáveis. O Brasil e o México, como principais destinos desses investimentos, estão posicionados para liderar essa transformação, beneficiando tanto a economia quanto o meio ambiente. Essa expansão dos investimentos chineses não apenas diversifica a indústria automotiva regional, mas também acelera a adoção de soluções de mobilidade sustentável, preparando o terreno para um futuro mais verde e tecnologicamente avançado na América do Sul. A Ford registrou recentemente o nome Ranger Super Duty nas Filipinas, levantando expectativas sobre uma possível nova versão da picape Ranger. Aqui estão os pontos principais sobre essa novidade. Registro de patente. O nome Ranger Super Duty foi oficialmente registrado pela Ford nas Filipinas em 1º de março de 2024. Este registro abrange veículos automotores, incluindo automóveis, picapes e caminhões utilitários, indicando o interesse da fabricante nesse nome para possíveis novos modelos ou variantes. Possíveis implicações. A designação Super Duty é conhecida pela Ford em suas picapes maiores da linha série F, como F250F350, nos Estados Unidos. Se aplicada a Ranger, poderia sugerir uma versão com maior capacidade de carga e desempenho melhorado para reboques, preenchendo um nicho entre a Ranger padrão e as picapes maiores da Ford. Estratégia de mercado. Especula-se que a Ranger Super Duty poderia ser uma resposta da Ford para mercados onde a F150 não está disponível, especialmente na Ásia, onde a Ranger é a única representante da marca no segmento de picapes. Possíveis configurações. Além de uma nova versão completa, também há rumores sobre a possibilidade de a Ranger Super Duty ser lançada como uma série especial ou pacote opcional, oferecendo recursos extras e acessórios para atrair consumidores que buscam um desempenho robusto em uma picape de porte médio. Aguardando confirmações. Embora o registro do nome seja um passo importante, não há garantias de que a Ranger Super Duty será lançada comercialmente. A Ford pode estar explorando várias opções estratégicas, e mais detalhes provavelmente serão divulgados conforme a fabricante decide seu próximo movimento. Assim, a Ranger Super Duty representa uma potencial expansão do portfólio da Ford Ranger, oferecendo mais opções aos consumidores que buscam picapes com capacidades específicas e desempenho aprimorado. O projeto 246 da Volkswagen parece promissor, destinado a substituir o icônico VW Go, especialmente como um concorrente direto para o Fiat Pulse e Renault Cardian. Aqui estão os principais destaques do novo SUV. Design moderno. Inspirado nos modelos Tiguan e Passat, o VW246 apresentará uma dianteira alta, faróis afilados em LED interligados por uma grade frontal, e um para-choque com design dividido, semelhante à linha ID da Volkswagen. Características exteriores. Na lateral, terá uma linha de cintura ascendente para transmitir robustez, compartilhando parte do design com o Skoda Fabia. Na traseira, lanternas conectadas por uma barra preta e um para-choque simples, com elementos funcionais como refletores. Interior redesenhado. Promete um painel exclusivo, diferente dos modelos Polo, Virtus, Nivos e T-Cross, com acabamentos alinhados aos padrões de qualidade da Volkswagen e detalhes únicos nas forrações das portas. Opções de motorização. Estará disponível com motor 1.0 TSI, oferecendo versões de 170 TSI com transmissão manual ou automática, e 200 TSI, com potência variando de 116 cv a 128 cv e torque de 16,8 kg a 20,4 kg. Produção e lançamento. Já em fase de produção de unidades pré-série em Taubaté, o lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025. Com essas características, o VW246 promete ser uma adição interessante à linha da Volkswagen no Brasil, posicionando-se estrategicamente entre o Polo e o Nivos, competindo diretamente no segmento de SUVs compactos. Obrigado por assistir! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Sua participação é muito importante para nós, então deixe seu comentário e diga o que achou, além de sugerir temas que gostaria de ver por aqui. E para não perder nenhuma novidade do mundo automotivo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!